Música Introvertido de poucas palavras e exigente consigo próprio Quem o conhece melhor diz que pensa fora da caixa Conclui o curso de ciências e tecnologias com a classificação final de 20 valores E no liceu tem professores que o apontam como o melhor aluno em termos de preparação e conhecimentos As distinções não o enchem de vaidade Diz que não lhe serve de nada ficar orgulhoso daquilo que já fez Foca-se mais no potencial para chegar mais longe A competição não é com os outros, mas consigo próprio Admite que quando está focado, entra num mundo só seu e nem vale a pena falarem com ele É como se não houvesse nada à sua volta O Gil e o computador são inseparáveis Aprendeu a usar linguagem de programação para desenvolver sites, jogos e aplicações móveis E faz disso uma mais-valia para o seu futuro profissional Música As notas do ensino secundário dão para tudo Esteve inciso entre as engenharias e a física Mas já só se imagina a trabalhar numa área de investigação mais teórica Quer aplicar os conhecimentos matemáticos àquilo que se vê no mundo real Admite que o país não tem empregos que o realizem Eu sou empenhado, eu sou persistente, eu sou curioso, eu sou sonhador, eu sou apaixonado pela tecnologia Eu vejo mais o potencial que eu ainda posso conseguir do que aquilo que eu já consegui Porque não me serve muito ficar orgulhoso daquilo que eu já fiz Mas tem daquilo que eu ainda posso fazer Assista às aulas sem se fazer notar E só fala na sala quando lhe é dada a palavra Os professores e os colegas já lhe conhecem a timidez Que mascara as capacidades intelectuais Há coisas que são mais fáceis de compreender para mim que outras Geralmente, quando eu tento ajudar os meus amigos eu normalmente não consigo Porque a forma de eu explicar não é a forma mais fácil de eles aprenderem A sua forma de pensar nem sempre é considerada por todos Houve alturas em que o sistema de ensino não aceitou o seu raciocínio O professor não entendia bem porque o que ele escrevia não estava nos critérios de correção Mas estava lá tudo E isto mostra que ele tem uma capacidade de ir além do que se pede, muito interessante Eu não costumo fazer de uma forma habitual as coisas E geralmente vão, por exemplo, num exame do ano passado E fiz um exercício de uma forma que não estava prevista nos critérios E que inicialmente até chegaram a colocar errado Mas depois, com a recorreção, foi considerado certo Imagino o Gil a fazer investigação em Inglaterra, numa boa universidade Imagino claramente Eu acho que ele tem uma capacidade de trabalho muito boa Uma inteligência fora do comum Tem uma capacidade muito grande para pensar fora da caixa Uma expressão que se usa A partir do sétimo ano, eu comecei a ter uma noção Porque no sétimo ano, a noção de física e química é uma noção muito básica Mas com o passar dos anos, sétimo, oitavo e já no nono Eu apercebi-me que, para além de eu ser bom naquilo Eu gostava realmente disso e via-me a trabalhar na área da física no futuro E o décimo, décimo primeiro Décimo segundo também só foram verificar aquilo que eu já sentia O Gil foi descobrindo as áreas de interesse com o passar dos anos Venceu o gosto pela física Só agora, no início do ano letivo, do décimo segundo ano É que ele nos disse Mãe, eu quero ir para o Reino Unido Eu disse Você não é, esteve que é, Gil Mas quer dizer, tu tens, tem a universidade também no continente Mãe, por favor E o pai, quer dizer, ficamos olhando e disse Pronto, Gil, quer dizer, ele tem, ele tem feito tudo para isso Foi a universidade do ano passado, 2017, do Reino Unido Eleita por uma revista E está no top 100 de universidades mundiais E está no top 20 de universidades no Reino Unido e na área da física As notas e a sede de conhecimento constante fazem-nos sonhar alto Têm os objetivos bem definidos Mas não costumam partilhar esse tipo de ideias e noções No início deste ano havia umas publicidades de uma agência de estudantes E que, de facto, os quatro anos estavam garantidos para estudantes europeus Os próximos quatro anos E achei que devia seguir com os meus sonhos Porque arranjar uma profissão na área de investigação em Portugal Não é assim tão fácil como no Reino Unido Em circunstâncias normais As notas de acesso dariam a garantia de uma bolsa de estudo em qualquer universidade Mas os ingleses privilegiam os nativos Há várias universidades e quando se tem que escolher uma há vários fatores Há o custo de vida, que é o mais importante, acho eu E depois há a própria classificação da universidade Se tem professores acreditados, se não tem Se os cursos têm saída, se não tem E é preciso investigar muito Para encontrar aquela que é a mais ideal O Gil sabe que as coisas da física não podem ser dadas como adquiridas Está disposto a aplicar os conhecimentos de programação Para a minha equipa desenvolver novas teorias Eu não sei se estou preparado, mas tenho que estar preparado Se quero seguir aquilo que eu realmente gosto O Gil era um aluno que normalmente lutava para ter 100% E eu quando tirava um valor porque ou falhava uma unidade Ou tinha uma frase mal escrita porque esqueceu-se de alguma coisa Normalmente tirava sempre 98% e por vezes dizia Ah, este teste foi difícil Porque só tirou 98% em 100% O Gil foi o primeiro aluno que eu dei um 20% no primeiro período Em 18 anos como professor Portanto é provavelmente o melhor aluno em termos de conhecimento A nível de preparação que eu tive Ele sempre adorou ter boas notas Ele gostava de ter, mas mais não era para demonstrar Eu sinto que o Gil gosta de ter boas notas Porque ele tem objetivos É uma coisa que eu noto E que ele não nos conta Não é muito aberto nesse sentido Ele sabe onde é que quer chegar E sabe o que tem que fazer para lá chegar É uma pessoa Trabalhadora Sociável Mas também muito complexa Não no sentido de incompreensível Mas no sentido de ter uma personalidade rica E é por isso que é um pedacinho difícil Estar aqui a tentar descrevê-lo No início pensei que ele era um pouco introvertido Pois como ele era assim mais inteligente E pronto Mas quando começámos a falar mais com ele Reparei que ele afinal era extrovertido E que a maior parte das vezes combina todos os nossos convívios É um aluno super empenhado É uma pessoa que nós podemos contar sempre que precisamos de ajuda Tem muito espírito crítico Nós podemos ter uma conversa com ele acerca dos maus adversos temas Desde bebê Sempre foi uma criança muito alegre Muito Era sorridente Fofinho Muito fofinho E Era uma criança muito observadora Eu cheguei a ter um professor que me dizia Não exija tanto dele E digo Ele é que exige de mim Porque às vezes era tanta aflição Ele queria saber Tinha a ter a certeza que tinha percebido Que pedia-me para Sei lá Fazer questões Já tínhamos revisto a matéria Mais uma vez Para eu ter a certeza A vontade de saber Acompanha-o desde Tenha idade Quando as crianças do seu tamanho Viam o canal Panda O Gil pedia para assistir Nacional Geographic Mimado pelos pais E avós O filho varão E primeiro neto da família Cedo mostrou uma maturidade acima da média Muita gente Vai à escola Apenas para as notas E não realmente para aprender Isso é um grande defeito Não só do ensino português Mas do ensino em si Porque foca-se nos resultados E não no caminho para os resultados Quando me dizem No meu tempo Porque no meu tempo Não era necessária informática Estes pequenos agora Quebram a cabeça E ficam ligados ao computador Todo dia E eu pergunto Mas que tipo de trabalho É que existe agora Que não esteja ligado à informática? Admite que só as aulas não chegam O sucesso vem acompanhado De persistência E muito trabalho de casa Eu acho que é essencial Prestar atenção nas aulas Mas muitas vezes Por exemplo para a matemática Para a física Para a química E para a biologia São disciplinas que têm muita teórica E que é preciso praticar Em casa E só a atenção não chega Admite que o sistema de ensino em Portugal Ficou mais exigente Do que o tempo dos pais O desafio maior A que se propõe É melhorar a performance pessoal Eu acho que há sempre algo a melhorar E eu acho que a competição nunca deve ser com os outros Deve ser com a própria pessoa Eu sou autónoma Eu sou criativa Eu sou benevolente Eu sou exigente Eu sou espontânea E sou muito mais que estas palavras Faz caretas E não esconde as emoções Quando alguma coisa não lhe agrada É exigente Não gosta de errar Fez uma mudança de imagem E hoje diz-se preparada Para percorrer o mundo De mochila às costas Imagina-se a ser A mãe dos que não têm mãe E a professora de crianças refugiadas Fazer voluntariado Enxilhar a alma As pessoas que a conhecem melhor Dizem que tem o perfil Para ser a sucessora de António Guterres Fala da vida Como um livro com páginas em branco Que quer encher de experiências Domina alemão Finlandês Inglês E francês Diz-se preparada Para deixar a cama confortável À procura de realizar os seus sonhos Quer muito mais Do que um trabalho Que lhe paga as contas É lá no décimo ano Que a minha turma era bastante Velho é o fã Não sei se são termos Sequer de se usa Eu às vezes invento termos Mas Sim, eu ficava um bocadinho irritada Quando eu queria aprender E os outros não deixavam aprender É uma geração de alunos Muito trabalhadores Muito empenhados Com objetivos Muito bem determinados Muito exigentes Com eles próprios Muito, muito mesmo exigentes Eles querem atingir o topo Seja na escola Ou seja, atividades que se envolvem Seja a nível de resultados de exame Seja para as universidades Que querem concorrer Têm sempre muita, muita vontade De vencer na vida O 4N elevado a 4N dá 1 Logo isto fica só 1 vezes I Elevado a menos 6 Isto fica I elevado a menos 6 Se a expoente é negativo O que é que nós fazemos? O inverso Em matemática Eu acabo sempre o exercício Antes da professora Porque eu gosto Tipo Eu gosto de desafios É isso Eu aceito sempre um desafio novo E em matemática A professora faz um exercício Eu percebi logo E vou logo fazendo todos os que ela peda E não espero para passar E eu fico mesmo aborrecida Se for para fazer assim São alunos que se empenham Todos os dias Muitas vezes Em horas que deviam já estar a descansar Ou deviam já estar a relaxar Fins de semana E a escola cada vez exige mais isso nos alunos A Xenia estuda sempre rumo ao ouvinte Defina a escola como um espaço para aprender Mas não se revê nos estima de ensino português Admite que podia ser mais inovador E faz uma comparação com a Finlândia Não é querer ser a melhor Mas querer fazer o meu melhor E é por isso que eu sou exigente Porque eu sei que consigo sempre fazer melhor Há pessoas que são além do menor esforço E eu sou a pessoa de máximo esforço Nem para tudo Mas para muita coisa Este foi no mês de maio Eu gosto de estar aqui todas as coisas que eu vou fazendo E lembrei-te de ser entrega de trabalho E testes e voluntariados e serviços e acampamentos E aniversários e aulas de condução E isto às vezes, se eu não olho para aqui Às vezes me esqueço e depois fico bastante frustrada A agenda já tem pouco espaço disponível Para acrescentar compromissos Mas a jovem de 18 anos Arranja tempo e energia para chegar a todo lado Tem-me um clique e é agora Agora vou fazer o que eu quero E vou descobrir quem eu sou E depois comecei-me a mandar e-mails Por associações de voluntariado Que ia fazer uma coisa regular Eu já fazia voluntariado Assim, três, quatro vezes por ano Mas eu queria fazer uma coisa semanal A Xénia tem o mesmo compromisso todas as semanas Ajuda a recolher comida dos restaurantes do Caniço Para distribuir pelas famílias mais carenciadas Eu quero fazer uma coisa positiva para o mundo Não quero ser aquelas pessoas já Ter boas notas Para ter bom trabalho Para ganhar muito Para comprar a sua casa Ter um carro bom Ter uma família Ter a reforma Morrer Não Eu quero sair Uma família já grande Que tem uma capacidade de organização Organização De interesse De dedicação Que faz dela uma Alguém fora do comum Está sempre a exigir mais perfeição Mais perfeição Mais Empenho Mesmo com os colegas Ela Exige que os colegas Se empenham mais Mesmo connosco professores Às vezes queremos Estar um bocadinho mais relaxados A Xénia Olha Agora já me habituei Mas no décimo ano Ela olhava assim Como que diz A professora pode trabalhar um bocadinho mais rápido Que eu preciso de mais exercícios para fazer São prêmios de mérito São prêmios de melhor estudante Daquela turma E coisas assim Desde dentro No quinto ano Ela sempre ganha prêmios Ela é bastante perfeccionista E exigente consigo própria Da mesma forma que eu também sou Por isso nós também competimos um pouco A nível das notas E ela ajuda-me sempre a estudar matemática E eu ajudo no português Que é onde ela tem mais dificuldades E A pior nota que ela tem Normalmente no português Pode ser um 15 E ela fica deprimida o resto da tarde Fica fogo Por que é que eu errei naquilo Sou uma estúpida Não faz mal Ah mas eu devia saber Isto daí tanto Olá Olá Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Na escola o teatro ajudou a libertar emoções mas fez sobretudo com que perdesse a timidez e o medo de falar em público. Já o surf representa a paixão pelo mar e a liberdade. Primeira vez que eu a vi fui naquela reunião que fazemos no início com o diretor de turma e vimos alguns colegas e ela era grande, era alta, parecia já uma miúda nesse... Ela tinha 15 anos, mas parecia que tinha 18 ou mais e tinha um telemóvel todo partido, uma poker face assim muito séria e o fogo, ela vai ser a bad girl da turma. É muito querida, não sei como explicar, ela está a trabalhar e quer fazer as coisas bem, bem e não aceita notas baixas, quer fazer tudo perfeito. A Xenia é a minha namorada e ela é dedicada e também bastante sensível e eu sirvo de tranquilizante, digamos assim, quando ela está mais estraçada com as coisas que ela faz. A Xenia é filha de imigrantes. A mãe fala em alemão, ao pai, finlandês e com os irmãos conversa na língua inglesa. A média final de 19 valores dava para entrar em qualquer universidade portuguesa, mas os sonhos levam-na para outras paragens. Eu que ainda tenho as escolas em que são universais e eles dão tipo tudo, aprendem-se tudo, programação, línguas, tudo ao mesmo tempo, mas depois no segundo ano ou mais à frente é que se recolhe, porque eu ainda não sei bem o que eu quero seguir, eu tirei a economia, mas sinceramente acho que a economia não é para mim. Se fosse a gestão... Vai deixar o conforto de casa para dar início a um gap year. Faz um ano sabático e para já interrompe os estudos. Vou para a Inglaterra trabalhar em hotelaria, não sei como é que vai ser, mas sim, e assim já utilizo as línguas que eu já sei falar. Eu tenho imenso gosto em conhecer novas pessoas e procuro muito encontrar pessoas assim mais como eu, muito ativas e que querem fazer o melhor pelo menos. Pretendo voltar a candidatar-se às escolas internacionais. Da primeira vez não conseguiu, mas tem confiança no futuro, apesar de lhe terem dito, não te queremos. Eu sou uma pessoa muito sensível e não deixo logo toda a gente a entrar na minha vida, porque eu observo de longe e depois aos pequenininhos. E eles disseram que eu fui pouco aberta e que não era assertiva e que devia trabalhar mais com o meu próprio. E pronto, é bastante triste. Quer andar de mochila às costas e correr pelo mundo. Acho que ela quer, no futuro, quer trabalhar, que o mundo vai ficar um pouco melhor. É difícil. Andamos a dizer, a brincar, mas não por isso que é, provavelmente, a próxima António Guterres. Nos refugiados, é assim que o vejo, é assim que o vejo. Para já, começa pelo Reino Unido, para onde vai com o namorado, também aluno de excelência. Partilham a mesma média e muitos projetos de vida, mas vão separar-se à chegada. Não quero fazer o erro que muitas pessoas fazem depois de chegar aos 50 e só tiveram um namorado e depois é só a partir daí que procuram ter outras experiências com outras pessoas. Não quer ser ingênua. E é isso, às vezes, muita gente diz que eu sou ingênua. A Xenia quer trabalhar com algo que lhe dê felicidade. Por exemplo, ela gostava de ser professora na Índia, ou outro país, e ensinar e inspirar as crianças mais gerenciadas. E eu gostava de ter um emprego relacionado com videojogos, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas dizem que os polos opostos se trazem. Isto também é transparente da versão. Está mais estranho, por acaso. Está... não. Se chegar alguma coisa mal, vocês depois cortam. Eu acho isto uma aberração. Ai, que horror. Já se vê os palhantes de... Não, isto não está bom. Não. Não? Está. Ah, pá, fogo. Isto não está gravado. Isto são jovens. Não. Quando às vezes se foi a falar com os meninos, copia, e fico tão revoltada. Temos lentes limpos. Não. Não sei da lá. Mas espera, como é que eu apanho o cabelo deste lado? Fazer um ensino, que isto é a versão 2, à linha B. Eu não posso criar a versão a este jovem. Não é fácil descrever uma pessoa assim... Se é-se de esticar este? Ah, esta parte não vai para já? Não sei, quais são as perguntas? Se pudessem dizer. Como? Uma palma. Uma? Palma. Palma. Ah! Ah, que fixo. Sente-se intimidada? Muito. Já chega, já chega.